1 é casual 2 pode ser, aconteceu 5 5 5 5 5 Com fraturas Meu Deus, o que aconteceu com o Flamengo? Isso é falta de Jesus no coração e no banco de reservas também Mas a gente começa falando do São Paulo Esse aí já foi, 5x0, aparece o Tricolor aqui São Paulo ficou só no empate com o Monubi Contra o River Plate, que estava quase Mais de 6 meses sem jogar O que é isso? A situação do grupo ficou complicada na Libertadores Vamos ver como foi o jogo do Tricolor Senta que lá vem a história Ficamos em algumas oportunidades que nós criamos Tivemos, acho que acredito eu que tivemos mais chances de ganhar hoje Do que o time do River Plate É, é verdade Inclusive uma delas saiu do pé direito do Igor Gomes Sou perto O Hernandes tentou duas vezes Na primeira o Armani salvou Na segunda quase Faltou um pouco de lucidez na hora na frente do gol Para a gente matar as chances que tivemos e sair com os três pontos Ah, teve isso Olha o outro Igor, o Vinícius É, o pessoal do banco estava certo Bate no gol, meu querido A molecada do São Paulo até tinha saído na frente O veterano vovozinho Reinaldo chutou E a bola desviou no Enzo Pérez Vamos São Paulo O River não jogava seis meses Mas era o River, né? Então, senta que lá vem a história Partido 2 Um time que a gente tem que ponderar 2017 foi semifinalista 2018 foi o campeão 2019 foi o vice-campeão Jogando melhor que o Flamengo Mesmo treinador Há seis anos A mesma base Só enriquecendo o elenco Nos últimos três anos Então não é algo assim Para você desconsiderar Também é verdade E a experiência pesou Parecia Homem contra menino Se liga nessa jogada Tocou o Imeroy Como diria Garvão Bueno E o Borré empatou Depois, como o São Paulo não fez Tomou, né? Álvares e virada do River Erro coletivo, inclusive, do Reinaldo Que cornetou Não demorou não para mexer, Diniz? Demorei porque eu achei que os jogadores estavam O time estava bem Estava mais perto de ganhar do que o River E a gente não faz substituição Só para fazer substituição Bom, depois das mexidas Vem o empate De novo, o Reinaldo cruzou O Armani deu aquela mãozinha E o Angeleri Um pecito Que quase foi Mas o Brenner chutou no meio do gol Agora o São Paulo vai ter que ganhar Fora de casa Para ficar vivo na Libertadores Se não Essa chance no 88, cara Faltando 5 minutinhos Para acabar com acréscimos 6 meses sem jogar o River, Caio Não é possível Mas se você pegar o histórico Tudo o que aconteceu nessa rodada Com os times argentinos Tirando o Racing Todos eles venceram Eu acho que não é essa a questão Eu acho que o River é melhor Que o São Paulo Hoje é um time mais pronto Tática e individualmente Isso ficou claro No segundo tempo de ontem O São Paulo foi bem No primeiro tempo Fez 1x0 Depois tomou o empate Mas estava bem no jogo No segundo tempo Sentiu E no momento Em que as coisas começam A não funcionar Que o adversário Começa a controlar o jogo Aí o Diniz tem que mexer E ele demorou muito Para colocar os moleques em campo Ô Caio Agora fica difícil Porque o São Paulo Vai ter que buscar resultado Contra o River Ou o LDU fora de casa Não tem outra opção O São Paulo A não ser vencer um dos dois Fora de casa E depois fazer saldo Contra o Binacional Eu acho que o São Paulo Se complicou demais na chave Acredito até que fique fora Que não passe Para a próxima fase Mas ainda depende só dele Mas depender só dele Significa ou ganhar do River Ou ganhar da LDU Jogando na casa do adversário Osso duro Sabe muito bem Quem joga futebol Como é que Pessoal Tá vendo esse Camaro aqui Em um mês Trabalhando pela internet Eu consegui o valor dele Dá uma olhada aí Quer aprender como que eu fiz isso Então clica no link Na descrição desse vídeo Que eu vou te contar O meu segredo